O que é novidade? Você ouve aqui e todo mundo canta junto lançamentos e novidades muito mais sucesso produção e mixagens do balde sacana eventos para todo o Brasil simplesmente diferente 2 . Homens reclamam tanto da mulher mas não vivem sem elas, dá muito tempo nazyka e ficam com estas estes brilheiros como, não é verdade, todo mundo tem como, não importa se é mulher ou hom se é gay ou se é Vai ter uma complicação Mas isso é fato Que as mulheres São as mais complicadas Na vida ser humana Mas aí Eu me pergunto Como será as mulheres De Ares, Touro E Gêmeos Tá curioso de saber? Eu também Sem mais enrolação Bora Não fique aí parado Vendo o cliente passar na sua frente Anuncie O único que põe o seu produto em evidência Fica sabendo de suas ofertas E de sua existência Anuncie Vendendo a sua ideia E é isso aí Os melhores temas do seu signo Aqui no canal Bala Sacana no Youtube Rombas Curtem Compartilhem Simplesmente Tchere E a gente vai ver A mulher do signo de Ares Será? Se ela é bacana Se dá pra interagir com ela Se dá pra viver Como é que é essa bagaça? Como deve ser Uma Ariana? É o que a gente vai ver aqui agora Lembrando que tem a playlist Completa da bagaceira toda De teu signo Aqui Dentro desse canal Então vá escolher aí E vê aí Que tem a porrada de assunto Pra você que não sabe Que realmente você não sabe Clicou nesse vídeo pra saber Assim como eu Que já pesquisei muito Pra chegar a essa conclusão A mulher de Ares É independente E dedicada De todas as mulheres Do zodíaco É aquela Que menos precisa Da presença De um homem Na sua vida Exatamente porque ela sabe Que é capaz De desempenhar sozinha Todas as tarefas Até mesmo As mais pesadas Olha Tá aí Tá vendo Uma coisa que eu não sabia Era disso É por isso que é sempre bom Tá acompanhando De cada signo Não só Do seu signo E isto Não quer dizer Que o Ariana Não se apaixone Ou que não possa Amar alguém Pelo contrário A mulher do signo De Ares Não pode viver Sem o amor Olha Tô falando Outra coisa Que eu não sabia Não pode viver É valentona É independente Dedicada Não consegue viver Sem o amor A mulher de Ares Ela tem uma coragem Desmedida A ajudar A recompor De uma qualquer desilusão A seguir Em frente Desmitida Determinada E optimista Encarar a vida Com uma batalha Da qual procura Sair Sempre Vitoriosa Que essa é a Ariana É Tá aí Essas Coisa que eu não sabia De Ares Eu Sinceramente Quero uma Ariana Pra mim Fora Tirando lá Que é o negócio Que eu já falei Em outros vídeos Que ela faz barraco Aí não Aí o bicho pega E vamos Pro próximo signo A mulher De touro Olá Eu sou o Sniper Ferreira Pra você que gosta Do tiro esportivo Eu lhe convido A conhecer o meu canal Clique no card E o link Está na descrição Deste vídeo A mulher De touro É chata Enjoada Não presta É fim de carreira Já deixou Deslike Aí Né Não é isso Não Pô Eu até brincando Contigo A mulher Do signo De touro É sensual Meiga Carinhosa E efetuosa Dotada De uma forte capacidade Para resolver problemas É forte Determinada E corajosa Eita Está começando a gostar Dessa taurinha Está começando a gostar É uma bagaceira Que está top Vamos lá Como tem Uma personalidade Vincada E dominadora Por vezes Pode assustar O seu companheiro Com uma teimosia Com uma teimosia Intensamente A gente já fica sabendo Aí ó taurina Que você não deve Tá Não deve Assim Pegar muito Forte Não Maneira A parada Porque senão Você vai acabar Assustando O seu Parceiro Que você tanto gosta Então ó Já fica a dica É capaz De gestos Nobres E grandiosos E chega A sacrificar Pelo O bem estar De sua família Por isso É considerada A mulher De Armas Essa é a taurina É Parada Quero uma mulher Dessa para mim E agora vamos Para a mulher De gêmeos Gêmeniana Youtubecast O curso completo Seu politicamente Correto Aqui no canal Bala Sacanão E bombas Card passando Aqui em cima E link na descrição A mulher De gêmeos Essa aqui Deve ser boa Porque duas Se uma É bom Duas É melhor ainda Eita Duas Duas Se tivesse Duas Eita Na realidade Ser Top A mulher De gêmeos É intensa Inquieta E temperamental Mostra Uma inteligência E especificária Fora de série E procura Sempre alguém Com quem Possa compartilhar As suas Ideias Inovadoras Falou em ideia Meu irmão É comigo mesmo Eu gosto De criar ideias Botar em prática Sempre o que eu sei E eu só Que eu ponho Em prática Tem isso Apesar de conta Esse é o meu estilo Como será A mulher Meu signo Tem que esperar Chegar lá Então a geminiana Nesse ponto Ela tá Até certa Mesmo Geminiana É curiosa Por natureza E está sempre buscando Novos conhecimentos Por isso É frequentemente Vê-lo rodeada De livro Disso eu não sabia Olha Tá vendo Como a gente tem que ver Tudo com o pé de cego Eu não sabia Que geminiana Eu não gostava de livro Pode ser mito também Mas o que tá aqui Principalmente mulher O homem não sei Porque o homem da rua Tem que fazer ainda Vamos lá Como é capaz De se sentir bem Em qualquer lugar Adapta-se com facilidade A todo tipo De situação Mas precisa Se sentir A sua mente Estimulada Para se sentir Feliz Aí outra coisa Que eu não sabia Tá vendo Então ela precisa Se esforçar mais Para ser feliz E para não entrar Nos transtornos E ficar tristinha Mas isso é fácil De resolver É só entrar Aqui no canal Bautizacanama E assistir aí Os vídeos Que é bem criativo E bem editado E sair do tédio Porque aqui Tem qualidade Sempre E tá na companhia Ideal Balde sacana Que tal E aí Gêmeas Duas Dá certo? Stine Interessante Geminiana Pensando bem Eu também Quero uma Geminiana Para mim Eita bagaceira Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até aqui Deixa o like Porque o YouTube Só te avisa O próximo vídeo Se você deixar o like Eu achei que era Frescura Essa f*** Não é Então deixa o like Se você realmente Gostou desse tipo De conteúdo Se não gostou Eu não posso fazer nada Porque nem Deus Agradou todo mundo Mas a gente se vê No próximo vídeo Vídeo Todos os dias Então Se inscreve aí Ba 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 Baby I'm right here I'll be waiting From those two down Baby I'm right here I'm right here I'm right here I'm right here I'm right here